Dois incêndios que aconteceram semana passada aqui em Pados, um no bairro do Bivar e o outro na Rua do Prado, acabaram deixando duas pessoas mortas. Sobre essas ocorrências, eu vou conversar com o comandante Major Galvão, aqui do 4º Batalhão de Bombeiro Militar. Major Galvão, com relação a essas duas ocorrências, uma na quarta, outra na quinta, dois dias seguidos, como é que elas aconteceram, vítimas fatais, qual foi o cenário que o Corpo Lombeiros encontrou nesses locais? Bem, infelizmente tivemos essas duas tragédias na semana passada. Na primeira delas, lá no Bivar, foi de madrugada, por volta das duas da manhã. Quando nós chegamos no local, o kitnet lá onde o cidadão vivia já estava completamente tomado pelo fogo. Nós ainda tentamos socorrê-lo, ele já estava sem sinais vitais, havia muita fumaça no ambiente, nós fizemos a reanimação cardiopulmonar por bastante tempo, até que ele chegasse do hospital, ele foi socorrido pela usa do SAMU, mas infelizmente não foi possível reverter a situação. O caso seria asfixia, fumaça, não foi com a chama? Isso, ele estava no banheiro, o imóvel, ele estava até com o chuveiro ligado, a gente entende que ele tentou ali escapar da situação, mas ele não estava com queimaduras e sim sem respirar. Provavelmente foi a questão da asfixia mesmo. E no segundo caso, quando nós chegamos, o cidadão ainda estava com vida. Segundo, nos foi informado pela população, ele teria aberto o gás na tentativa de atentar contra a própria vida. De fato, o botijão de gás estava aberto, sem a mangueira, e ele teria posto fogo e tentado em certo momento sair daquela situação, talvez por um arrependimento, tentou sair pelo telhado. Quando ele tentou sair pelo telhado, o telhado caiu, até porque já estava, parte da madeira, o telhado já estava queimado, ele caiu novamente até onde estava no fogo. E foi socorrido então pelos vizinhos que nos acionaram, e nós combatemos o incêndio, fizemos também o socorro dele, ele estava, sim, com muitas queimaduras dessa vez, foi levado para o Hospital Regional de Patos, e inclusive nós achávamos que ele ia sobreviver, e fomos informados agora de que, infelizmente, ele teria ido a óbito também. Major Galvão, nessas duas ocorrências, vai ser feita uma perícia, uma análise para saber o que realmente aconteceu, as investigações, é com o Corpo de Bombeiros ou com a polícia? Isso, nós fazemos perícia nesses casos de incêndio, e sempre que há uma questão de vítimas, a Polícia Civil também faz, que é um cenário de violência. Então a Polícia Civil fez a perícia desses dois casos. O segundo caso, pelo próprio relato da vítima, já que o socorremos com vida, ele mesmo teria provocado a situação, então já está parcialmente esclarecido. E no primeiro caso, que a gente chegou lá, o cidadão já estava desacordado, realmente a gente vai precisar esperar o restante da perícia para saber o que de fato iniciou o fogo. Oferecimento Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família.